Bom pessoal, esse vídeo é para quem quer saber qual é o código de operação do Banco do Brasil. Então se você precisa fazer uma transferência, você não consegue fazer nenhuma transferência sem saber o código do banco para que você quer enviar o seu dinheiro. Seja ele no formato de TED, transferência eletrônica disponível, ou DOC, documento de ordem de crédito, você precisa saber o código do banco. Esse código é composto por três dígitos e é definido pelo Banco Central do Brasil. Então cada banco vai ter um código exclusivo que vai identificar esse banco no momento que você vai fazer as transações. Então se você vai fazer um pagamento para o Itaú, você precisa colocar o código do Itaú. Se você vai fazer uma transferência para o Banco do Brasil, você precisa colocar aí o código de operação ou código de compensação, que também é chamado assim, do Banco do Brasil. Então aqui no site da Febraban, a Febraban, para quem não sabe, é a Federação Brasileira de Bancos. Tem todos os códigos aí de compensação ou operação, como você queira chamar. Os bancos são filiados à Febraban. E se você pesquisar aqui por Banco do Brasil, vai ver um código do Banco do Brasil facilmente, que é o 001. Então se você quer fazer uma transferência e não sabe qual é o código do Banco do Brasil, é o 001. Aqui eles trazem o código de compensação, o código de operação, o nome do banco e também o site do banco. Então se você clicar aqui, você vai automaticamente cair no site do Banco do Brasil. Então é isso aí, se você queria saber qual o código de operação do Banco do Brasil, espero ter lhe ajudado. 001, se você for fazer uma transferência, não esquece, é só você colocar 001. E se gostou do vídeo, não se esquece, se inscreve no canal.